Doomshot Motha Eu pulo na piscina O gão não é homem É só pra comer essa mina O gão tá com o beck na mão Eu passo pra beber Vai ficar com medo eu vou puxar o seu bebe Eu não ataro com a mão, você é malhené O gão é FVC igual crack e iru Me pediram Nossa cara porra acerta Torra acerta e tiro Soco nossa cara igual fight Você é pequenidão girino O quebrai dois igual palito Eu tô com pux Tá cedo por sua cara Paran, toma Me pega, o gão é o mais F crap P ba dé Pra cedo por sua cara Pro É o mais foda É você agora infelizmente Já foi talismente Já vou sair ao m3da O que que vem que você tá ensinuando, ensinuando Fala meu nome, se não cê vai dançar, que vai dançar Tem minhas cordas são gêmeas, das na mão e uma no couto Nunca vou colar com a sua gang, eles são pobres Uma coisa que você vai ver é um flash da mirê, coloco um damn place Tenho duas cloques na cavote, nunca a coisa que você vai ver é um flash da mirê, coloco um damn place Tenho duas cloques na cavote, nunca vi, nós não coleciona, vacila, na fação Fala meu nome, na sua cabeça eu piso, atamamento, pele quebra, regula, lança-me Toco, tango, tango, doce, eu compro, eu te jogo, doce, pofo, eu te jogo, você só fica Pulo nisso, vente e goi, eu pulo na bicicleta, na piscina O gão não é homem, é só pra comer essa mina Pulo nisso, vente e goi, eu pulo na bicicleta, na piscina O gão não é homem, é só pra comer essa mina Pulo nisso, vente e goi, eu pulo na bicicleta, na piscina O gão não é homem, é só pra comer essa mina Pulo nisso, vente e goi, eu pulo na bicicleta, na piscina O gão não é homem, é só pra comer essa mina